O Atlético vem fazendo uma boa temporada. No Brasileirão Série A, o clube ocupa a sexta colocação com 48 pontos. Entretanto, seu foco não é a Liga Nacional, mas sim a Libertadores. Afinal, o time conseguiu um feito inédito chegando à final. A partida ocorrerá contra o Flamengo, no dia 29 de outubro às 17h, horário de Brasília. Em campo neutro, a bola rola no Estádio Monumental de Guayaquil. Assim, esse feito se deve ao técnico Felipe Scolari, a principal peça para conseguir o título da América. Entretanto, o professor não deve continuar no cargo para a próxima temporada. Em uma entrevista, o treinador reforçou que não deve ficar para o cargo em 2023. Eu já tomei uma decisão que, aos poucos, pode ser modificada por uma ou outra situação que pode acontecer. Não deverei ser o técnico no ano que vem. Desse modo, Felipão tem 73 anos e mantém a ideia de se aposentar como técnico e seguir a área de diretor esportivo. O comandante da equipe paranaense chegou ao time com dupla função. Porém, mesmo não sendo sua vontade no começo. O Atlético estava em crise quando Felipão substituiu o antigo treinado Fábio Carilli em maio. Scolari conseguiu mudar o cenário ruim na fase de grupo da Libertadores e levou até a final. Com o time, disputou 39 partidas, vencendo 19, empatando 13 e perdendo apenas 7. A única eliminação foi na Copa do Brasil contra o Flamengo. Em suma, o treinador vai conversar com o presidente Mário Celso quando a temporada chegar ao fim, já que ele pretende seguir no planejamento do Atlético-PR e ajudar na escolha do seu substituto. Todavia, o clube está focado na final da Libertadores e não quer decidir nada agora. Com uma possível ida ao Mundial de clubes previsto apenas no próximo ano não deve interferir. Posso ir ao Mundial, mas pode ir outra pessoa do lado que comande a equipe. A única coisa que desejo é não me preocupar com nada e ganhar a Libertadores. Será o ápice de toda uma vida. Conclui Felipão. E aí torcedor o que você achou desta notícia? Concorda ou discorda? Coloque sua opinião nos comentários. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias mais quentes. E aí torcedor o que você achou desta notícia?